O que é que é? A Volta dos Vampiros de Talento Versão Brasileira Van Marque, Estádio do Daniel Esta noite, Hi Hi, Puffy, Amiumi Convidados especiais, Vampiros de Talento Essa não Estamos sendo vaiados O que vamos fazer, Vlad? Eles nos odeiam Idiota! Eles estão gritando Uh, muito bom! Eles nos amam Agora, pessoal, fora do pau! Vampiros de Talento, pessoal! Eles não são demais? Não? 25 segundos Nosso show mais longo de todos Estamos melhorando Bem, Sr. Daniel Queremos o nosso pagamento Pagamento? Ah, vocês são péssimos! Na minha opinião, vocês me devem muito dinheiro São 600 pratas Servem três moedas e uma cebola? Sem grana, né? Bom, posso deixar vocês trabalharem para pagar Acontece que eu odeio trabalhar Cala! Eu posso trabalhar Vamos pegar o trabalho, Sr. Daniel A gente se vê pela manhã Bom, essa noite tem ópera Quero que limpem tudo antes da cortina se abrir Ao trabalho! Show em dez minutos! Vamos, rapazes! Vamos fazer o lugar brilhar! Ora, Nick! Nós temos que trabalhar juntos! Tá bom! Você tem razão, Vlad Nós vamos varrer para lá! Essa não Nós somos péssimos de faxina também É o fim Não tem solução Estamos acabados Ferrados Idiota, rascou a cortina Como vai consertar? Boa, Mickey Um revólver de cola quente Traz para cá Solta, Mickey Solta isso! E ainda acharam a gente ruim? Estádio do Daniel Tive que devolver o dinheiro de todo mundo Esta noite Vão ficar no estande de pipoca Onde não podem fazer confusão Não estraguem mais nada! Ao trabalho! Pipoca Qual é o problema? Essa não Está com defeito Por quê? Por quê? Por quê? Fica frio, Nick! Não deve ser nada demais! Achei o problema! Esquecemos de ligar a tomada! Ai, Vlad Você é um gênio! Eu sei! É um estádio! É um lindo estádio! Estádio Amfiteatro Esta é a sua última chance Escute! Tudo o que tem que fazer É entregar a batuta ao maestro Quando ele entrar no palco Entendeu? Pode contar com a gente Vlad, eu não estou achando o Mickey Ele sumiu! Essa não! Ele vai estragar tudo! Encontre o cara antes que ele estrague tudo! Oh! Mickey! Oh! Essa não! O Mickey está preso! Não, 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 não! Vamos! Consegui pegar! Pare de caguejar, seu grande estúpido E me ajude aqui! Aplausos 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 Deveria ter aceitado as moedas e a cebola Estou... arruinado Vlad e eu... eu estou com pena dele A gente deveria fazer alguma coisa Senhor Daniel, para sua felicidade tem uma coisa que fazemos muito bem Só uma noite, show beneficente e vampiros de talento Olha, nossa música levou a multidão às lágrimas